Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar informações importantes de Verdão no vídeo de hoje. Quero falar sobre o mercado da bola, atacante Michael voltando ao Brasil. Será esse o possível destino do jogador, o nosso Palmeiras, rapaziada? Quero falar também sobre o atacante Andrew, que fez a sua estreia ontem pelos profissionais e também renovação de contrato de dois jogadores importantíssimos do nosso elenco praticamente já bem encaminhadas, fechou? Então, bora lá para as notícias e opiniões no vídeo de hoje. Bom, torcida, quero começar sobre o jogo de ontem, vitória importante do Verdão no Allianz Parque pelo Brasileirão, 12 pontos de vantagem, entrega a taça, CBF, entrega a taça. Brincadeira à parte, sabemos que é uma grande diferença de pontos, aí uma enorme vantagem, o Palmeiras está já com as duas mãos ali próximos à taça do Brasileirão. Mas ainda, matematicamente, não somos campeões, por isso, pezinhos no chão e continuar jogando aí até que essa taça seja nossa, praticamente 100% garantida. Fechou, rapaziada? Mas, dificilmente aí, quase, não vou falar impossível porque nada é impossível, né? Mas, praticamente, é quase impossível aí a missão de quem queira tirar o título do Palmeiras. O Palmeiras tem que perder todos os jogos. O segundo colocado ali, que é o Internacional, tem que ganhar todos os jogos. Então, praticamente, é sim uma missão impossível. Fechou, rapaziada? O Palmeiras conseguiu 4x0, falei no vídeo de ontem que o placar meu seria 3x0, meu palpite. Errei. Mas tá bom, errei por mais, né, rapaziada? O Palmeiras fez mais gols do que a gente ali calculou, mais ou menos. Mas, enfim, uma grande vitória, 4x0. Quando já estava 3x0, o Hendrick já estreou, tirou aquela ansiedade, perdeu um gol cara a cara com o goleiro, mas o moleque tem potencial. Aquela ansiedade ele acabou tirando, né? No próximo jogo, se ele entrar novamente, a tendência é que ele consiga render um pouco mais em campo, inclusive. Ontem teve uma arrancada, uma jogada lindíssima. Quase fez o gol ali. Deu uma cavadinha no goleiro, a bola bateu no peito do goleiro e foi para escanteio. Mas o Hendrick tem potencial, rapaziada. Demonstrou ontem já aqueles 20 minutos que ele ficou em campo, que o moleque tá querendo jogar, tá pedindo passagem. E agora a tendência é que ele jogará os próximos jogos aí até o final do BR-22. E quem sabe aí saia um golzinho do Hendrick, que daqui duas rodadas o jogo é contra o São Paulo no Allianz Parque, fechou? Qual é a sua opinião perante o Hendrick? Estreou ontem. O que vocês acharam do jogador? Comentem aí a sua opinião, que é muito importante aqui, para a gente trocar uma ideia e falar um pouco do Hendrick, né? Eu acho que o Hendrick foi bem, e a tendência é que ele vai melhorando gradativamente. Fechou, família? Tamo junto. Bom, antes de falar do mercado da bola e também de renovações aqui no Palmeiras, eu quero trazer para vocês aqui nosso parceiro do canal, a 1xbet, rapaziada. A 1xbet, ela é patrocinadora do Barcelona, do Chelsea, do Liverpool, e muito confiável essa casa de apostas, tá? Você que gosta de apostar, eu recomendo para vocês utilizarem a 1xbet. Eles estão dando 100% de bônus, seu primeiro cadastro e se cadastrar, usar o nosso cupom aí, para você ganhar esse bônus, fechou? Bom, rapaziada, quero começar sobre renovação de contrato, né? Já falei do Hendrick, do jogo de ontem, mas agora é mercado da bola e renovação de contrato. Segundo informações, o Palmeiras aí está muito bem encaminhado em renovar com o atacante Dudu e também com o goleiro Marcelo Lomba. É isso aí, rapaziada. O Marcelo Lomba que tem contrato que se encerra em dezembro, o Dudu é um caso um pouco diferente, o contrato do Dudu ainda vai até dezembro de 2023, mas é ídolo, né, família? Ontem o Dudu superou o São Marcos aí no século XXI em mais jogos disputados com a camisa do Palmeiras, tá? O São Marcos tem 392 jogos e o Dudu 393 jogos ele fez ontem, se eu não estou enganado. Comenta aí, tá, rapaziada? Bom, parabéns para o Dudu, é ídolo, está na história do clube, está jogando muito bem, nos ajudando, jogo a jogo, campeonato a campeonato, temporada a temporada, né? O Dudu está aqui desde 2015 e vem fazendo história e sim, merece uma renovação contratual. O Dudu pediu quatro anos de contrato, o seu staff, a diretora de Palmeiras propôs apenas dois anos de salário, de tempo de contrato, né? Dois anos aí de contrato com o jogador, mas aí tiveram um bom senso de ambas as partes. O Dudu quer ficar no Palmeiras, o Palmeiras quer ficar com o Dudu, conseguiram aí uma boa negociação e encaminhar um acerto de renovação contratual com três anos de duração. Não vai pagar os quatro, mas também não vai pagar aqueles dois que o Palmeiras queria. Ficou no meio termo três anos de contrato para o Dudu assinar o vínculo com o Palmeiras aí, que fique no Verão até 2026. Já assinou, Jeffão? Ainda não assinou. Essa negociação aí está já lá, ó, deixado certinho de canto, já está papelada tudo pronta para ser assinado quando acabar o campeonato. O foco total do Palmeiras agora é campeonato brasileiro. E falando do Marcelo Lomba, é praticamente a mesma situação. Já tem uma negociação encaminhada, uma conversa aí muito bem encaminhada com o staff do Marcelo Lomba para renovar com o nosso goleiro aí para mais um ano. Ou seja, o próximo contrato do Lomba será até dezembro de 2023. Já assinou também? A mesma coisa do Dudu. O contratinho já está na gaveta, tudo já preto no branco, só falta assinar e carimbar quando acabar o campeonato brasileiro. Qual é a sua opinião, torcida, sobre o Dudu? Foi merecido a sua renovação? Vocês acham que a gente deve ficar com o Dudu por muito tempo aqui no Palmeiras? E também sobre o Marcelo Lomba, o que vocês acham do Lomba, que chegou muito desconfiado no Palmeiras, mas conseguiu aí mostrar dentro de campo que ele seria muito importante e segue sendo muito importante para o Palmeiras. Quando o Everton não está presente, Marcelo Lomba dá conta do recado. Parece que está jogando aí o novo Everton no gol, rapaziada. O Marcelo Lomba não lembra de o Marcelo Lomba falhar em nenhum dos gols que ele tomou pelo Palmeiras, mas pelo contrário, salvou a gente aí de tomar vários gols aí durante os jogos em que o Everton estava servindo a seleção, beleza? Comenta aí, família, do Marcelo Lomba. Vocês acham que ele merece renovar e ficar no Palmeiras ou não, beleza? Tamo junto. Bom, falando agora sobre mercado da bola, quero falar para vocês que o Verdão aí vai sim no mercado ano que vem, atrás de novos atacantes. Lembrando que aqui o Breno Lopes, o Wesley estão embaixo. O Breno Lopes ainda fez gol ontem, jogou bem, tá? O Breno Lopes jogou bem ontem, mas, na minha opinião, um atacante que está muito embaixo aqui no Verdão e vai ter reposição para a sua saída, possível saída, é o atacante Wesley, né, rapaziada? O Wesley perdeu a moral aqui no Palmeiras, perdeu o prestígio. Tem clubes interessados no jogador, falei para vocês no vídeo de ontem. Cruzeiro, Bahia também tem interesse. E a tendência é que o Palmeiras vá no mercado atrás de um novo atacante. Aí começou a surgir a história do Paulinho também, Paulinho do Barrio Vercusen, mas trouxe para vocês aqui um outro jogador. Michael, ex-Flamengo, que está atuando lá no futebol dos Emirados Árabes, rapaziada, lá do Catar. Por quê? O Michael quer voltar a atuar no futebol brasileiro, falei para vocês aí já há algum tempo atrás, que o Michael não se adaptou muito bem por lá e tal, ganhou um salário astronômico, ganhou muito bem por lá. Mas ali é o cotidiano, a rotina e também o estilo de vida é totalmente diferente aqui do Brasil, né? Ele está acostumado a ir com o mais simples e o mais tranquilo e lá as coisas são diferentes, tá, rapaziada? Parece que a adaptação dele não está muito legal e a tendência é que ele volte a atuar no futebol brasileiro se o clube dele liberá-lo por empréstimo. O Michael tem contrato longo por lá e para contratar no definitivo é muito caro. A tendência é que se tiver algum interesse de clube brasileiro que consiga um empréstimo aí perante o seu clube. O Flamengo também tem interesse em repatriar o Michael, mas na minha opinião o Palmeiras deveria entrar também aí na parada e tentar negociar para trazer o Michael. Joga muito bem, rapaziada. É velocista, driblador, bom de bola, é um moleque bem, bom de grupo também, se adapta muito rápido aí ao elenco do Palmeiras, aos jogadores e ao meu ver valeria muito a pena o Palmeiras tentar o Michael, hein? Eu acho que o Michael inclusive daria mais certo do que o Paulinho que está mais tempo na Europa, teria muito tempo de adaptação aqui e o Michael saiu do Flamengo não tem dois anos. Então é um jogador que ainda está adaptado ao futebol brasileiro e conseguiria render muito mais aí dentro de campo. Na minha opinião, comentem aí se concordam ou não comigo, mas se o Palmeiras quiser ir no mercado atrás do Michael, vai ter que brigar aí com o Flamengo para contratá-lo por empréstimo, fechou? Ficadinho rápido aqui, quero mandar um salve para os inscritos do canal que pediu para mandar um abraço para eles, tá? Para o Alexandre Rodrigues, lá do Rio Grande do Norte e todo palmeirense do Rio Grande do Norte, parabéns aí para vocês, um grande abraço, tamo junto, familiar. Também quero mandar um salve aí para Robio Freire, Diego, Gabriel e Júlio de Botucatu. Valeu, rapaziada, tamo junto aí de Botucatu, rapaziada em peso aí assistindo o canal aqui conosco, fechou? Um grande abraço, fiquem com Deus, avante palestra, avante palmeiras. Amém.